Está previsto para hoje à tarde, por volta das 14h, uma carreata em prol da reabertura imediata do comércio de Pato Branco. Uma reunião entre empresários ocorreu ainda ontem pela manhã e, na tarde, surgiu primeiramente nas redes sociais a informação de que haveria essa manifestação dos comerciantes patobranquenses. O trajeto escolhido para o ato será na reta do Pinheiro da Rua Tocantins, saída em sentido ao posto seis rodas, passando por toda a avenida, voltando e parando na prefeitura para uma manifestação pacífica com carro de som. Os organizadores orientam que os participantes usem preferencialmente uniforme da empresa, roupa preta ou livre, como achar melhor. Inclusive, produzir cartazes dizendo Precisamos trabalhar para salvar os empregos das famílias. Todo trabalho é essencial.